Oi gente, tudo bem com vocês? A gente já viu em aulas anteriores as leis de Mendel e o processo de divisão celular chamado de meiose. Mas qual seria a relação entre esses dois temas? Como as leis de Mendel previram a meiose? Aliás, o que tem a ver meiose com Mendel se cada um aconteceu em uma época diferente? E é isso que nós iremos descobrir hoje aqui neste canal. Meu nome é Tade Magalhães e mais uma vez sejam sempre muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho para receber qualquer novidade que tenha por aqui. Eu já falei aqui algumas vezes que o papai Mendel foi um cara top, a som das galáxias. Sério, minha gente, aquele homem foi fora da época dele. Ele conseguiu desvendar a distribuição dos genes em uma época que não se tinha conhecimento do que era o gene, do que era o cromossomo e muito menos do que era a meiose. Vocês têm noção disso? Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu? Só após a sua morte, alguns cientistas descobriram ali algumas coisas e quando pegaram os trabalhos de Mendel, viram que estava tudo relacionado. Surreal, né? Para a gente entender então como a meiose é um Ctrl-C, Ctrl-V das leis de Mendel, vamos aos slides. Então já estou aqui, vamos entender qual a relação das leis de Mendel com a meiose. O que é que tem a ver, Thaís? Eu achava que não tinha nada a ver, mas vamos lá. Antes da gente entender isso, a gente tem que rever alguns conceitos. Todo mundo sabe o que é isso aí que está desenhado? Tudo bem que eu desenho parecendo a minha cara, mas isso é um cromossomo. A gente já viu em aulas anteriores que o cromossomo é constituído por DNA mais proteínas. Ou seja, o DNA é noveladinho ali nele mesmo e também há proteínas. Esses cromossomos, eles são divididos entre as células filhas por meio de duas divisões, a mitose e a meiose. E nesses cromossomos, minha gente, se a gente der um zoom aqui, está lá o quê? Os genes. Os genes estão ali grudadinhos no cromossomo. Ele roda a cidade inteira para ficar comigo. É tipo isso. O cromossomo para onde ele vai, o gene está pregado. Então, os genes, que são aqueles fatores descritos por Mendel, como A, A, B, 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 estão ali agregados, fazem parte dos cromossomos. Então, os genes, para quem não entendeu ainda, eu vou chamar aqui duas conhecidas de vocês, que são as ervilhinhas de Mendel, a amarela e a verde. Então, esse asão aí e esse asinho são genes que vão determinar ali a cor da ervilha, tá? Agora, vamos fazer aqui uma leve revisão sobre o processo de meiose. Então, tudo começa na intérfase. Qualquer divisão começa com a intérfase. Então, nós temos ali uma célula diploide, tá? Que vai duplicar ali o seu DNA. Depois disso, vai vir a primeira divisão da meiose, que é uma divisão reducional, porque a célula era diploide e passa a ser haploide. E após isso, vem a segunda divisão da meiose, que é uma divisão equacional, que a célula continua ali sendo haploide. Então, na meiose, vão ser formadas ali quatro células filhas, que são haploides. E no caso da meiose que a gente está falando aqui, né, que é a meiose gamética, vão formar os gametas. Então, a gente já sabe que a meiose vai ter duas divisões, que a primeira é chamada de reducional, porque a célula diploide passa a ser haploide, ou seja, vai ter um número cromossômico ali reduzido. E a segunda divisão, ela vai ser equacional, dando origem a quatro células filhas haploides, que no caso, o que a gente está estudando são os gametas. A gente já sabe que pode ou não ali ocorrer o crossing over, tá? Que eu não representei aqui nessa figura, porque a gente vai ter uma aula só falando sobre ele, só falando sobre recombinação higiênica. Mas tá, Thaís, o que é que isso tudo tem a ver com as leis de Mendel? Para a gente entender melhor, vamos começar aqui pegando a primeira lei de Mendel, tá? A primeira lei de Mendel diz o seguinte, nas células somáticas, os fatores, que no caso são os alelos, se encontram sempre aos pares, mas durante a formação dos gametas, eles se segregam. Então, vou chamar aqui nossa amiga ervilinha, tá? E o que essa lei diz? Que ali, ó, para fazer uma característica, por exemplo, a cor da ervilha ser amarela, precisa ali de dois fatores que estão aos pares. Mas, na hora de formar ali os gametas, o que é que é a formação de gametas? A meiose, não é mesmo? Eles vão se segregar. Então, vamos considerar a meiose gamética, tá? Já que a gente tá falando de gametas. E vamos considerar apenas um gene, porque Mendel trabalhou apenas com um gene na sua primeira lei. Analisando ali cada característica separadamente. Então, se a gente relembrar ali da meiose, na metáfase 1, os cromossomos homólogos estão ali paredinhos no meio da célula, na placa equatorial, né? E aí, na anáfase 1, ocorre o que? A separação dos cromossomos, ou seja, a separação dos alelos. Como você pode observar aí, o azão tá indo pra um lado e o azinho tá indo pro outro. E aí, no final da meiose, lá na anáfase 2, vai ter a separação das cromates e mãos. Ou seja, vai formar 4 células haploides, e aí cada um, ó, vai ter um alelo. Azão, azão, azinho, azinho. Ou seja, minha gente, isso aqui é a primeira lei de Mendel. E essas 4 células aí formadas, imaginem vocês que são os gametas, tá? Como, por exemplo, o espermatozoide. Porque cada parental vai doar apenas um alelo para a característica. Então, vem um do pai biológico e um da mãe biológica pra formar o quê? Este ser, você, nós isso. Então, só revisando aqui a lei de Mendel, ela fala que cada característica, né, ela é formada por um par de alelos. Como a gente viu, azão, azinho. Então, a ervilinha ali tem dois alelos. Só que na hora de formar os gametas, esses alelos vão se agregar, vai cada um ali pra um canto. Como a gente viu aí, ó, começa na anáfase 1, ó, indo cada um pra um lado. E na anáfase 2, forma aí essas 4 células filhas. Então, isso nada mais é do que a primeira lei de Mendel. Que fala que os fatores alelos estão aos pares nas células somáticas. Mas, na hora de formar os gametas, eles vão se separar. Então, a segregação de Mendel pode ser explicada pelo pareamento e segregação dos cromossomos homólogos durante a meiose. Ok, tá aí. Já entendi, então, a relação da primeira lei de Mendel com a meiose. Mas, qual seria a relação da segunda lei de Mendel? Vamos lá. Os fatores, que no caso são genes, para as duas ou mais características, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, aqui na segunda lei de Mendel, ele já observou duas ou mais características simultaneamente. Então, vamos pegar aqui duas características. Vou escolher primeiro aqui um gene, o gene A que codifica ali a cor da semente e um gene B que codifica o aspecto da semente. Se ela vai ser lisa ou vai ser rugosa. Então, aqui a gente está trabalhando com duas características, né? A cor da semente, que nesse caso vai ser amarela, e o aspecto da semente, que nesse caso vai ser liso. Tá, Thais, mas o que é que isso tem a ver com Mendel? Para a gente entender melhor, vamos para esse slide aqui que tem mais espaço. A gente viu que na metáfase 1, os cromossomos homólogos estão ali, ó, alinhadinhos na placa equatorial, tá? Então, o Azão com Azinho e o Bezão com Bezinho, né? E aí, quando ocorrer a anáfase, né, vão ser puxados aí para os polos opostos. Então, o Azão foi para um lado, o Azinho foi para o outro, o Bezão foi para um lado, um Bezinho foi para o outro. Até aí, tudo ok. E aí, na hora que ocorrer a anáfase 2, né, a gente vai ter a formação de quatro possíveis genótipos. Azão, Bezão, Azão, Bezão, Azinho, Bezinho e Azinho, Bezinho. Ah, Thais, mas como é que você sabe que o Azão ficou com o Bezão e que o Azinho ficou com o Bezinho e não que o Azão ficou com o Bezinho e o Azinho ficou com o Bezão? Eu não sei, minha gente, porque isso acontece ao acaso. Lembra lá da lei de Mendel? Acontece ao acaso, destino, universo que quis assim. Então, a gente teria outra possibilidade aqui nesse caso, né? A gente teria o Azão junto com o Bezinho e o Azinho junto com o Bezão, formando os genótipos. Azão, Bezinho, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezão. Então, nós temos essas duas possíveis possibilidades. Então, vamos aos pontos que a segunda lei de Mendel se enquadra aqui. Distribuição independente. Como vocês viram, a gente tem aí dois alunos dominantes, o Azão e o Bezão. Mas eles podem ficar juntos como não podem. Eles são aquarianos, totalmente independentes. Então, a distribuição é independente, minha gente. O Azão não depende do Bezão e o Bezão não depende do Azão. E a combinação ocorre ao acaso. Ou seja, o Azão pode se juntar com o Bezão, o Azão pode se juntar com o Bezinho, o Azinho pode se juntar com o Bezinho e o Azinho pode se juntar com o Bezão. Acontece ao acaso, assim como Mendel previu. Então, isso aqui é um dos fenômenos que gera variabilidade genética. Isso porque eu nem representei o crossing over, tá? Que eu vou deixar pra aula mais à frente. Então, Mendel, minha gente, nem sabia que existia esses cromossomos. Nem sabia isso de meiose. Mas, com base ali nos resultados dele, nos cruzamentos de ervilhas, ele previu exatamente o que acontece na divisão celular. Um gênio. Então, é por isso que as leis de Mendel funcionam. Porque as leis de Mendel nada mais é do que o comportamento ali dos cromossomos durante a meiose. Muito louco e legal isso, né? Então, é isso. Essa segunda lei de Mendel se explica aí pelo comportamento dos cromossomos que não são homólogos. Um não depende do outro e eles vão se agregar independentemente ao acaso. E essa foi a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mas, claro, eu vou me despedir de vocês formalmente em 3... Ah, não. Pera. 3, 2, 1... Então, esse foi o vídeo, gente. Se você ficou com alguma dúvida, quer me dar alguma sugestão de vídeo ou quer simplesmente deixar algum biscoito aí embaixo, porque você sabe que eu sou biscoiteira, comenta aí embaixo, tá? É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Então, os genes, pra quem não entendeu ainda, eu vou chamar aquelas que são bem conhecidas. Tá errado. Então, o gene, pra quem não entendeu ainda, eu vou chamar aqui duas... Não, não são pessoas. Vou chamar aqui duas... Pra gente, não é o Stranger Things. Eu li a luz aqui piscando, pelo amor de Deus. Mas quando assiste essas coisas na noite... Fica o seu DNA. A meiosa é dividida em duas divisões. Dividida em duas divisões. Então, as leis de emenda funcionam porque elas se baseiam, apesar de não serem baseadas, porque não foram feitas baseadas. É...